Olá amigos, tudo bem? Como vão todos? Sou estudante de cultura racional e nesses 80 anos de cultura racional me pintou, sou estudante recente, relativamente comecei a levar mais a Sani em 2011 mas surgiram umas curiosidades que me intrigou de querer pesquisar mais sobre a história da cultura racional porque se você encontrar os conteúdos na internet você vai deparar com a data do nascimento do manual de Assinto Coelho por exemplo, que foi em 1903, dia 30 de dezembro de 1903 informações daí pra frente na época que ele nasceu na fase adulta a tenda espírita Francisco de Assis e no livro da cultura racional e depois de 35, 4 de outubro de 1935 pra frente no livro da cultura já diz ali que foi o passo que houve a mudança de fase da natureza mudança de comportamento da natureza a entrada da fase racional a entrada do terceiro milênio e eu fiquei curioso com isso daí porque o livro fala que o Brasil é o celeiro escolhido por Deus é a nação que vai a nação redentora a nação que vai escolhida por Deus pra a chegada da cultura racional que é um conhecimento que pelo tempo que eu estudo vejo que ele é diferenciado e eu digo diferenciado particularmente falando porque o livro fala que te traz equilíbrio físico moral e vários outros benefícios e eu reparei isso na leitura do livro reparei que eu mudei bastante já tive um comportamento mais explosivo hoje eu tenho um comportamento mais vamos dizer mais calmo pelo menos as pessoas que estão ao meu redor falam que eu mudei bastante e realmente eu mudei e foi sem forçar foi lendo os livros e por isso eu falei eu vou fazer esse vídeo aqui pra curioso como como passei a ser pra saber essa conjuntura aí da o seu Manoel nasceu como era na época porque no livro como voltando ao assunto não esqueci o começo que eu falo assim do Brasil que o o livro fala que o Brasil vai ser o celeiro do mundo o Brasil já é um celeiro é um país rico tem muitas riquezas naturais que os outros países olham com com interesse essas riquezas do Brasil que outros países não tem coisas coisas que a gente no nosso cotidiano aqui a gente não a gente já está dentro do a gente está dentro da nossa a gente não vê a nossa grama a gente sempre vê a grama do vizinho se você for ver mas coisas interessantes que outros países invejam o Brasil fora essas riquezas naturais um país farto de terras nós aqui reclamamos bastante mas não está dentro inserido nesse contexto às vezes acaba me esquecendo às vezes nem sabendo dessa riqueza do Brasil outros países reclamam como aquele país de terceiro mundo tem o cruzeiro do sul no céu deles por exemplo o cruzeiro do sul e entre outras estrelas é um é um espaço celestial muito rico já ouvi até falar até com a NASA ver a maioria dos movimentos astrológicos estão em cima do geograficamente falando em cima do Brasil não sei se você precisar isso daí mas eu escuto bastante isso daí até na internet a gente até encontra alguma coisa a respeito disso mas enfim eu não estou não estou aqui para sei lá se mostrar intelectual não estou aqui para falar o que eu conheço da cultura racional e passar para frente essas curiosidades que talvez os mais mais experts no assunto posso até falar com mais riquezas que eu vou falar aqui ou às vezes nem conhece porque foi uma curiosidade que eu vi agora aqui eu dei uma pesquisada enfim estou enrolando muito aí para inserir esse contexto aí porque se o Brasil é a terra escolhida por Deus porque eu lendo o livro da cultura racional eu até agora pela leitura que eu tive e pela vamos dizer pela coerência dos livros que é uma obra eu não vi falha na na teoria do livro na teoria eu vejo pelo contrário eu vejo coerência do princípio ao fim apesar que no começo você tem mais dificuldade que é uma coisa nova mas com o tempo você vai percebendo isso eu pelo menos para mim foi assim a coerência do livro para mim eu eu entendo porque chamo o livro da cultura racional de livro Deus por isso que eu também chamo ele de livro Deus enfim pois é o livro Deus supondo então aqui fazendo essa análise que esse é o livro Deus foi que escolheu logo o Brasil e para ser o redentor dos outros povos o conhecimento que o país que trouxe que veio o conhecimento para a união do ser humano eu fiz isso aqui que a finalidade da cultura racional pelo que eu vim estudando é essa ele não fala que não é uma não é uma não é com propósito não tem um propósito de unir que vai unir vai unir o mundo porque esse conhecimento ele desenvolve a máquina do raciocínio e você desenvolvendo o raciocínio o raciocínio gera união ele faz todo esse contexto essa comparação do pensamento para o raciocínio pensamento foi o que a gente veio desenvolvendo até agora até foi confundido com o raciocínio naturalmente foi não conhecê-lo tanto é que quando a gente chama a gente normalmente associa um raciocínio com um pensamento mais evoluído mas a cultura racional já mostra outra análise fala que o raciocínio é a massa cinzenta a gândula pineal que antigamente em outras eras os profetas estudiosos de outrora chamavam de a partícula de Deus como mesmo que eu não me recordo agora a partícula de Deus nossa agora foge a mente teve vários nomes sede da alma lembrei alguma agora aqui sede da alma massa cinzenta teve vários nomes mas o certo é que até hoje ainda é meio que um mistério o que essa gândula pineal faz o que esse órgão faz chegam até a dizer pela maioria que você vê na na conjuntura atual que a gândula pineal em si até hoje ninguém sabe realmente qual é a função dela na pessoa uns dias chegam até a dizer que não tem função que se você tirar a grande opinião a pessoa vive mas a cultura racional é o conhecimento que fala a respeito dela é falar que ela que é o realmente é a partícula de Deus é a parte que falta ser desenvolvida e esse conhecimento fala que é só através desse conhecimento que você desenvolve ela aí você vai falar pra mim pô meu mas eu estou falando que eu sou burro não estou falando que você é burro eu não estou falando que você é burro ou eu ou todo mundo não pelo contrário a gente conhece o raciocínio quando eu falar de raciocínio normalmente a pessoa vai associar com com o pensamento evoluído como havia dito mas o aí ele já mostra outro parâmetro do raciocínio que ninguém conhece que é essa máquina que nunca foi desenvolvida porque não tinha chegado o momento certo de desenvolver o livro fala até que tem muitos historiadores muitos pesquisadores que estão esquecidos estão esquecidos das profecias de Nostradamus por exemplo que era mais conhecido Santo Odília São João que falava que havia a fase da racionalização dos povos que só nessa fase o ser humano ia ter condições de saber de onde ele veio para onde ele vai porque veio e porque vai enfim esse conhecimento ele traz tudo isso e volta a afirmar que ele tem ele não tem só a finalidade de unir os povos e sim vai fazer isso porque você estudando o conhecimento da cultura nacional você sente isso a paz interior que você vai adquirindo e o equilíbrio também pelo menos eu tenho essa o livro fala isso e eu venho percebendo isso o tempo que eu estudo enfim quem fez o livro da cultura nacional foi o Manuel Jacinto Coelho que nasceu em 1903 em 30 de dezembro de 1903 ele nasceu nessa época e em 1935 4 de outubro recordando aqui ele fechou a tenda a tenda espírita Francisco de Assis alegando que alegando não realmente alegando que acabou a fase do pensamento e a Terra entrar para uma nova fase que é a fase do desenvolvimento do raciocínio a fase racional só que toda mudança de fase da natureza acontece as turbulências sempre em todo processo de transição acontece isso porque acabou a fase do pensamento ele diz lá no livro que a natureza não alimenta mais o pensamento do ser humano a partir de 1935 só que é um declínio gradativo não é de uma hora para a outra aí com isso a gente veio notando que de 1935 para cá as coisas apertaram porque ficou duas fases em paralelo a fase do desenvolvimento do raciocínio que o ser humano tinha que se adequar à nova fase da natureza que era desenvolvendo o raciocínio através dos livros do universo de desencanto que é os livros da cultura racional e ao mesmo tempo a fase do salve-se quem puder e se puder que é a fase da extinção da fase do pensamento ou seja quem estivesse ainda nessa fase ou seja o ser humano procurando pensar e imaginar naturalmente você vai pensar e imaginar porque a partir do momento você não conhece a fase racional e não começou a desenvolver o raciocínio aí você você está você está vivendo contando com uma coisa que está falindo que é o pensamento e a imaginação que gradativamente ele vai enfraquecendo o pensamento e vai gerando desequilíbrio vai gerando como se diz desequilíbrio o desequilíbrio gera o desrespeito o desrespeito gera a violência a violência gera o terror os conflitos o terror e o terror gera as guerras e das guerras a mortandade não é à toa que no livro fala até que na década de 80 mais ou menos na metade da década de 80 já tinham 41 guerras simultâneas no mundo ou seja foi um negócio gradativo gradativo no sentido de regresso o ser humano chegou no auze da civilização até 35 e depois começou o declínio e está como está hoje e nada favorece o ser humano você pode analisar tem desastres naturais desastres artificiais tudo depois enquanto o ser humano você fala o que está acontecendo se os antigos principalmente percebeu essa mudança de comportamento da natureza da própria natureza e da sociedade no todo mundialmente essa é uma das coisas que me faz estudar o livro da cultura racional porque você realmente se estudando você se sente protegido porque hoje está na fase de salvar quem puder e se puder e ninguém tem com quem contar e onde se agarrar quando pega nesse livro e leva a sério estuda ele você vê os benefícios isso aí eu estou contando isso para ser bem honesto com vocês como deve ser lógico enfim então eu falei vou fazer esse vídeo aqui para falar isso e o assunto principal do começo do vídeo passou 14 minutos aqui não falei ainda qual era a condição do Brasil na época que o senhor Manuel nasceu porque vou voltar um pouco atrás foi o auge do pensamento foi evoluindo que no livro da cultura racional fala que houve a fase do selvagem depois passou para a fase do civilizado foi evoluindo evoluindo através de muita guerra muito sangue derramado porque a gente tem essa herança do selvagem a gente tem essa selvageria dentro da gente ainda herança dos antigos a cultura racional vai explicando isso a gente está na civilização mas você vê o tanto de monstruosidades que tem aí primeiro porque já terminou a fase do pensamento os pensamentos já estão enfraquecendo de todo mundo cada vez mais fraco e antes disso mesmo o pensamento já não foi feito para acertar foi feito para fazer o ser humano passar o pensamento ele gera ele gerava e como até hoje gera não mudou gerava a discórdia e os atritos para o ser humano ir amadurecendo e chegasse a conclusão que tudo aqui tudo vale e nada presta se for ver tudo é bonito e no meu tempo não é se enjoa tudo aqui você enjoa tudo é temporário tudo é passageiro como a nossa vida mostrando sinalizando que aqui é o nosso verdadeiro estado natural enfim o Brasil teve uma época de fartura época do Brasil Colônia de Portugal era dos vinténs tudo era tudo era barato um quilo de feijão era um réis um quilo de carne era um réis um ovo era um réis uma galinha era um réis aí você fala pô meu os dois eram um réis é pô a pessoa podia pegar a galinha e comprar um réis e depois fazer sua lucrar com os ovos da galinha e vender para um réis mas era tudo barato na época tudo praticamente era um réis e e nessa época era uma época época de muita fartura época dos réis dos vinténs quem tinha cem réis naquela época lá do dos barões dos condes das duquesas dos viscondes era quem tinha cem réis já era considerado milionário era e era milionário o resto da vida não faltava nada para a pessoa era a época que foi criado o ditado lá que se amarrava cão com linguiça e o cão de tão farto que estava não comia linguiça foi daí que surgiu esse termo pelo menos o racional superior que se identifica com o autor do livro que o senhor Manuel recebeu as mensagens dele ele foi uma pessoa preparada para receber as mensagens do racional superior que é um raciocínio superior a todos os raciocínios uma energia superior a todas as energias conforme está descrito nos livros do universo de desencanto ou seja o verdadeiro Deus que Deus é um só só que o ser humano não estava pronto para entender não estava preparado para conhecer o verdadeiro Deus só vai estar preparado desenvolvendo um raciocínio que chegou o momento do que agora enfim voltando ao assunto era uma época de fartura tudo era um réis tudo era um réis e daí que surgiu esse ditado foi uma época que cobraram a Brasil Colônia que era Portugal que era dono da colônia aqui do Brasil época que era bom entre aspas era tudo bom tinha fartura porém a economia era movida a escravos e Portugal para expandir no Brasil fez o que falava para todos os escondes os condes que vêm aqui para o Brasil falavam assim que tudo a política era essa tudo o que vocês vissem aqui no Brasil era seu o que a sua vista alcançasse e o que não alcançasse também aí eles ficavam donos de grandes terrenos grandes terras e eles tinham grandes terrenos esses condes e viscondes que às vezes nem sabiam o que tinham porque era nesse sentido mesmo o que a vista alcançasse e o que não alcançasse era deles e eles tinham muitos escravos trabalhando para eles os padres na época também tinham bastante hoje o livro contando isso daí ainda dá um detalhe hoje dá para você contar porque acabou foi naquela época o livro não é contando nada tudo foi preciso e necessário para a evolução do ser humano como o livro fala mas naquela época hoje pode ser contado os detalhes daquela época então os padres tinham uma grande influência no governo o alto clero tinha muita influência no governo enfim era uma época farta porém era era vivida com escravos era tudo barato um quilo de carne seca era um réis um quilo de lombo era um réis quem tinha 100 réis estava rico estava rico o resto da vida e 200 réis era um milionário e era assim que a economia girava essa época de fartura aí chegou aquele momento que o Brasil o Pedro Alves Cabal não desculpa foi lá atrás ainda o Dom Pedro primeiro deu o grito da independência do Brasil só que naquela época quando ele deu o grito da independência do Brasil o Portugal nem ligou muito na verdade porque no Brasil foi tirado muito ouro aqui do Brasil pelos escravos os escravos não sabiam o que era o ouro não tinha instrução eles não sabiam o que era o valor do ouro aí os fazendeiros que eram os fidalgos de Portugal mandavam todo o ouro para Portugal e o ouro tipo o ouro de Portugal também ia para o Vaticano ou seja todo esse ouro que saia do Brasil era toneladas e toneladas por mais que o Brasil deixou de ser colônia oficialmente de Portugal o ouro continuou saindo Portugal não esquentou muito a cabeça com isso porque não tinha como o Brasil naquele momento deixar de ser uma colônia por mais que oficialmente não era ainda continuava sendo e as negociações de D. Pedro I também tipo assim conseguiu a independência mas teve esses vínculos de manter arcar com prejuízo quem arcar com todo o prejuízo de Portugal foi o Brasil e esse ouro continuou saindo esse ouro fez a coroa de ouro maciço do rei de lá do rei de Portugal que eu não me recordo o nome da época fez grandes arquiteturas de ouro lá no Vaticano foi tudo do Brasil no livro da cultura nacional até fala ainda que a natureza vê tudo a natureza é vida tudo é vida que tem aqui e fala que a natureza que bem depois disso dessa época Portugal passou por uma época de uma grande crise depois disso daí porque todo esse ouro que saiu do Brasil a natureza fez faz retornar para o Brasil nasceu de novo o ouro aqui porque a natureza controla tudo isso a natureza quando eu falo não é a parte bruta sol, lua, estrelas terra, animais e vegetais são a parte bruta a natureza são energias que controla isso tudo aqui na cultura nacional você vai ter mais esclarecimento sobre isso daí além do retorno foi o que tudo volta para o Brasil enfim mas foi importante o grito de independência do Dom Pedro I senão o Brasil é a secundária de Portugal se bobear até hoje enfim foi um processo natural e naquela época o Brasil fez misturas que os outros países ficavam observando que nenhum país fazia essas misturas o Brasil fez a miscigenação de raças e muito graças aos próprios portugueses que é um povo democrata de verdade porque os portugueses ele gosta de um português ele gosta de uma negra e os alemães também gostavam os italianos e isso daí fez cruzar as raças aqui no Brasil principalmente os portugueses depois os alemães e os italianos isso daí nasceu uma raça forte no Brasil ficou o contrário de que muitos outros países achavam que para deixar uma raça forte eles levavam mais para o lado discriminatório mesmo como o Hitler por exemplo fala da raça ariana que tinha que ser a raça pura mas o livro da cultura ela explica que para uma raça ficar forte é ter que misturar e uma raça que não mistura enfraquece aí no Brasil houve essa miscigenação naturalmente essa mistura aí nasceu uma raça miscigenada aqui no Brasil uma raça forte e por isso mais equilibrada por ser mais forte e ficou uma raça pacata e se eu ver historicamente o Brasil é um povo o povo brasileiro é um povo ordeiro um povo pacato foge de confusões às vezes tem suas confusões com greves e tudo mais que a gente está vendo atualmente até porque a fase apertou cada vez mais mas na época não estava assim ainda o brasileiro ele vai reclamar na hora que não tem mais dinheiro no bolso quando tudo aumenta tudo aumenta e não tem para onde correr mas o brasileiro ele aguenta ele suporta mais do que os outros povos uma situação de crise isso já é provado o brasileiro sai melhor numa situação de crise do que os outros países por isso que eu estou voltando nessa época teve essa mistura fortaleceu a mistura do branco com o negro com os índios a mistura a mistura fez a raça do Brasil ser uma raça forte e pacata ao mesmo tempo que os outros países não misturavam tinham mais preconceito para misturar e viu no Brasil que deu certo essa mistura por isso que eu estou voltando nessa época para falar essa época que essa época da fartura de Dom Pedro I até para antes Dom Pedro II também continua a fartura o auge ainda foi 48 anos mais ou menos do governo do Dom Pedro II e o que acontece a sua filha Isabel a princesa Isabel ela tomou regência do Brasil umas três vezes enquanto o imperador e a imperatriz estavam viajando e o imperador iria muito para Petrópolis eu dei uma pesquisada eu achei interessante isso porque na pesquisada que eu dei em alguns documentos que a gente encontra pela internet fala que as vezes que a princesa Isabel regia o Brasil na ausência dos seus pais ele porque ele tinha ido para a Europa mas aí no livro da cultura nacional dá um detalhe a mais foi que o Dom Pedro II ele foi para como se diz para Petrópolis então tem detalhes aí que eu achei interessante bom mas isso aí é detalhe e nessa em uma dessas idas ela 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 assinou a lei áurea porque ela o livro da cultura nacional explica que ela era apaixonada pelo escravo e o escravo pediu para ela que libertasse os escravos e ela conseguiu fazer isso aí o imperador e a imperatriz o Dom Pedro II e a Tereza Tereza Cristina se eu não me recordo se eu me recordo melhor dizendo ficaram puto depois aí mas já tinha feito já foi feito a assinada lei áurea que foi em 88 se eu não me engano 88 isso mesmo há algum tempo atrasante ela já tinha na sua primeira regência ela já tinha assinado como se diz a lei do ventre livre que todo escravo que tivesse um filho a partir daquele momento já o filho ia ser livre já estava já estava tendo já uma o mundo já estava mudando já nesse sentido e o Brasil estava um pouco atrasado nisso aí aí graças a princesa Isabel aconteceu isso em 1888 e bacana porque eu estou contando isso porque tudo isso prescendeu a vinda do mestre do Manuel Jacinto Coelho que eu carinhosamente chamo de mestre para trazer esse conhecimento para a gente e ele veio em 1903 aí pô se for pegar 1888 para 1903 aí já foi o que foi 12 12 12 12 15 anos depois a condição como estava a condição o cenário para a vinda da pessoa que ia trazer o conhecimento da cultura racional achei muito interessante isso eu dei uma pesquisada na época eu vi como que estava o Brasil estava na fartura ainda depois que a princesa Isabel assinou a lei áureo eu procurei a história assim diz que naturalmente o Brasil ia virar uma república mas na verdade não era bem assim como o livro explica ele não contesta nada eu estou contestando aqui diga-se de passagem o livro explica que naquele tempo como se diz quem tinha um poder mesmo era o clero dos padres os padres ficaram putos da vida com a com a libertação dos escravos porque eles reclamavam como a gente vai sobreviver como a gente vai se manter aqui pra frente sem os escravos trabalhando pra gente aí eles ficaram revoltados e em 24 horas expulsaram a família a família real do Brasil e Dom Pedro II a família era uma família boa e Dom Pedro II era um bom homem ele não quis reivindicar e o povo brasileiro era um povo pacato com essa mistura e o povo ficou até olhando a história você vê que ficou até indignado com isso daí mas só que eles não fizeram nada ficaram na deles e o imperador e a imperatriz e sua família saíram do Brasil e não quiseram revidar justamente ser boas pessoas segundo o livro da cultura nacional fala isso eram boas pessoas é lógico que eles tinham escravos também porque era a sociedade da época era assim estava inserido naquele contexto embora embora tinha já fortes indícios também de aderir a libertação dos escravos bem antes até porque a Isabel já tinha feito a lei do ventre livre é isso aí pessoal contando um pouquinho dessa história estou colocando o que eu vejo no livro e pegando alguns detalhes que eu pesquisei na internet a respeito dessa época a época dos vinténs deu um tempo que o dinheiro valia foi essa época quando o São Manuel Jacinto Coelho nasceu foi em 1903 como eu falei quem governava o Brasil era o paulista Rodrigues Alves foi o que governava o Brasil ele governou aí o Brasil já era a república foi uma época relativamente boa porque tanto é que esse presidente ele foi considerado o grande presidente foi uma época que estava no auge da seringueira o Brasil era a segunda maior exportação do Brasil a seringueira lá de Manaus Amazonas e aqui em São Paulo Minas Gerais era a política do café com leite o café fazendo menção a São Paulo e o leite a Minas Gerais apesar que Minas também tinha seus cafezais também mas era a maior exportação do Brasil ainda continuava sendo o café é uma época que tinha muita grana e nessa época o Rodrigues Alves foi eleito ele era do partido republicano paulista essa política do café com leite foi assim foi intercalando uma presidência era paulista e outra era de Minas eles iam intercalando se eu não me engano até o Rodrigues Rodrigues Alves foi o último presidente paulista que assumiu a República do Brasil enfim foi uma época boa pelo menos entre aspas aqui no pensamento é tudo bom aparentemente hoje amanhã não é é bom aparentemente parece que é mas não é como estava comentando na época da fartura dos vinténs era boa mas porém era movida a escravos enfim aí nessa época ele fez grandes obras para o Brasil o Rodrigues ele nomeou o prefeito de como se fala o prefeito do Rio de Janeiro que agora também me falha o nome deixa eu pegar uma cola aqui deixa eu pegar uma cola aqui galera peraí deixa eu ver se eu se eu tenho alguma coisa aqui fácil cadê Francisco Pereira Passos Francisco Pereira Passos que era um engenheiro ele nomeou para fazer reformas urbanas no Rio de Janeiro que até então era conhecida como a cidade da a cidade da morte e passou a ser a cidade maravilhosa depois dessas obras feitas pelo Francisco Pereira Passos vou chamar aqui de Passos para ficar mais fácil juntamente com as obras sanitárias do Oswaldo Cruz ele teve a campanha da vacinação teve a revolta da vacina por causa dessa campanha que obrigava todo mundo a se vacinar a ser vacinado mas enfim foi um governo considerado bom para os interesses da elite da época e fez essa reforma no Rio de Janeiro a cidade onde o seu Manuel nasceu reformaram toda ela todo o centro alargaram as ruas o teatro municipal foi feito bastante coisa mesmo lá naquela época e essa parte de saneamento feito pelo Oswaldo Cruz ou seja foi uma época boa foi uma época economicamente boa teve o lado negativo como eu falei tudo o que é bom aqui na matéria que a gente é de matéria tudo o que é bom é bom aparentemente sempre vai ter os que perdem isso daí em tudo com essa reforma no Rio de Janeiro a cidade ficou bonita ganhou um jeito de cidade maravilhosa mas em contrapartida o custo social aumentou e daí as famílias que eram de renda baixa na época começaram a procurar novos lugares para viver com a demolição de vários cortiços que tinham lá na época e daí surgiu as favelas criando o quadro que é hoje o Rio de Janeiro cidade bonita e no outro lado a discrepância com as favelas que a condição social discrepante enfim é isso aí galera eu fiz esse vídeo aí eu prolonguei mas foi nesse sentido aí mesmo de falar como estava a época o São Manuel nasceu ele nasceu de origem negra a pele dele é negra a cor de bronze é a cor da mistura das raças e quando antes de nascer já foi tudo isso aconteceu aconteceu a libertação dos escravos 15 anos depois ele nasce uma época que politicamente estava mais aparentemente mais calma e nasce um homem que nos trouxe esse conhecimento que eu sou muito grato esse conhecimento pelos benefícios que eu tenho eu tenho os benefícios que eu obtive até o momento é isso né turma eu quis compartilhar com vocês aí alegria de estudar esse conhecimento e instigar também a a curiosidade aí de todos tinha mais alguma coisa que ia falar aqui deixa eu lembrar uma coisa interessante sobre essa época bom agora não me vem à mente não não foi muito planejado não eu peguei o vídeo aqui e fui falando fui falando acho que não acabou saindo em uma ordem cronológica boa mas está valendo eu quis compartilhar mesmo aqui informações interessantes sobre essa época então está certo pessoal qualquer hora eu vou fazer um outro vídeo aí vou falar mais coisas a respeito disso um abraço para todo mundo estamos às ordens vive o universo desencanto cultura racional essa é a minha dica para a humanidade abraço eu eu vim eu Obrigado.